Música Bom dia pessoal, nossa eu tô literalmente acordando agora Nossa, já é sete e meia gente O Johnny já saiu pra trabalhar, eu acho que ele foi tipo umas sete horas ou sete e vinte E eu acho impressionante quando fica, quando chega o inverno aqui nos Estados Unidos o tempo fica muito escuro Olha, já é sete e meia e agora tá começando a clarear Sete e meia gente, olha como tá escuro Se fosse no Brasil já estaria um solzão Quase sete e meia e a Luísa não acordou ainda Eu acho engraçado que o Johnny sempre deixa a TV ligada quando ele sai Porque eu não gosto de ficar em casa sozinha sem nenhuma zoada né Aí ele já deixa as janelas abertas e a TV ligada Bom dia Acho engraçado, a gente colocou você assim Aí você acordou assim e sua coberta tá aqui Bom dia Lulu, tá toda desmanteladinha Cuidado Agora a Lulu vai jogar a fraldinha dela no lixo, né mamãe Pai Joga no lixo a fraldinha Isso Abre Consegue abrir? Joga Isso Agora fecha Muito bem Eita, cuidado Já lavou o rostinho, já trocou a roupinha Agora vai assistir o desenhinho E a mamãe vai fazer a sua comidinha, ok? Olha o tamanho do leite que a gente toma Gente, a Luísa tomou um leite desse mais ou menos em 4 dias Olha a quantidade de leite que essa menina toma E aí a gente compra esse leite aqui por tipo 3 dólares no Walmart Aí a gente tem esse tipo de aveia aqui Bem, esse aqui é de arroz, mas tem de aveia também Que é tipo mucilom Só que eu acho ele muito mais saudável do que o mucilom Porque ele não tem açúcar E aí eu coloco só pra engrossar o leitinho dela O que? Calma mulher, tô fazendo Luísa, calma Olha aqui, ó, tá pronto já, mocinha Viu? Tá prontinho o seu leite? Ops, cuidado, toma Gente, eu não sei vocês, mas eu não gosto de comer Ou fazer alguma comida quando a cozinha tá suja Sei lá, eu não me sinto muito bem Eu preciso limpar a cozinha E aí eu consigo conseguir alguma coisa pra mim Ai, gente Eu virei um segundo A Luísa abriu a mamadeira dela e derrubou no sofá Lulu Ai, minha nossa Luísa Eu só vou tirar a espuma E aí eu vou limpar Vou jogar na máquina, gente Porque Senão vai grudar na espuma também Vai ficar fedendo Ainda bem que não chegou a molhar a espuma Senão a coisa iria ficar fedendo Leite fede muito Ai, gente Uma hora dessa da manhã A Luísa me faz uma dessa Eu tô tão esperta hoje de manhã Que eu fui colocar as roupas pra lavar Só pra lavar essa daqui E eu esqueci de jogar isso daqui na máquina Dá pausa aqui Jogar rapidinho Ai, como é que... Ok Pronto Luísa Por que você fez isso? Por que você abriu e derrubou tudo, Luísa? Que feio Ai, ai, viu? Eu lembro uma história quando eu era criança, né, gente Eu devia ter tipo uns 3 anos, 4 anos Mas eu lembro Foi assim a minha história Eu era bem pequenininha, né E eu vi minha mãe lavando os pratos E colocando os pratos no armário, né E secando e colocando no armário E ai eu olhei pro armário que eu alcançava Abri E na minha cabeça eu pensei em ajudar minha mãe Eu fui lá, peguei um paninho E comecei a limpar, sabe, o armário Só que como eu era um bebezinho Eu não tinha muito controle com as mãos Eu acabei pegando o saco de farinha E derrubando tudo em cima de mim Eu lembro, gente, pensando Nossa, minha mãe vai ficar com raiva E ai eu comecei a pegar a farinha toda E comecei a tentar colocar dentro do saco E eu criei mais bagunça ainda, sabe E ai minha mãe olhou pra mim E falou Nossa, Wendy, o que você fez? E ai ficou assim Oh, meu Deus Sai daí, menina E me pegou assim E começou a limpar Eu lembro que eu não apanhei por aquilo, né Mas eu lembro minha mãe ficando bem frustrada E limpando E falando Não, não faça isso Eu tô limpando a casa Não sei o que Só que, gente Na minha cabeça Eu tava querendo ajudar a minha mãe, sabe E ai eu Quando eu vejo a Luisa fazendo essas coisas Eu penso assim Que de algum modo Ela não quis fazer por mal Que ela meio, que ela pensou em fazer alguma coisa E ai não deu certo E ai acabou fazendo aquilo O que é fofinho e chato ao mesmo tempo Porque quem limpa é a gente, né Mas toda vez que eu vejo uma mancada que a Luisa dá Eu penso nessa situação minha Onde eu lembro que eu estava tentando ajudar a minha mãe E ai eu acabei derrubando um monte de farinha pela casa Então eu penso isso da Lulu também Eu, as vezes, quando ela faz algo assim Tipo, tira a fralda Ou joga a fralda em tal lugar As vezes eu acho que ela estava tentando me ajudar Por exemplo Ela estava tentando trocar a fraldinha dela Pra mim, sabe Porque ela me vê fazendo tanto Tirando a fralda e colocando outra Que as vezes eu penso que ela estava tentando me ajudar A grande pergunta é Você estava tentando ajudar a mamãe Ou atrapalhar a mamãe? Não deu nem a ousadia Ai Lulu, as vezes eu acho que você finge que não está entendendo Sabia? Meu café da manhã vai ser um pão com queijo e manteiga Eu gosto muito de comer pão pela manhã, gente Pão ou fruta Ainda mais esses põezinhos assim Eu gosto muito deles E ai eu coloco pra assar Aqui E o queijo Eu coloco um pouquinho assim no prato Ai eu jogo uma pimentinha por cima, assim E deixo no microondas pra derreter por uns 15 segundos Só pegar o pão Passar uma manteiguinha Olha aqui ó Bananinha com aveia pra você Vem Vem comer aqui Pode comer assistindo Pra mamãe terminar de fazer a comida dela Senta aí e come, tá? Ok? Olha só como ficou o meu queijinho É queijo mozzarela mesmo que eu gosto E tá aí meu café da manhã Um pãozinho com queijo e um leite com mescal Gente, vou fazer uma papinha de maçã Pra Luísa comer mais tarde com canela Que é bem fácil de fazer Ai eu vou ensinar a vocês, caso vocês não saibam Lava as maçãs Bem direitinho Ai pra fazer é bem simples Você só vai precisar cortar a maçã Corta no meio E aí coloca no vapor E aí só deixar no vapor Até ficar molinha Hoje é dia 2 de novembro Ou seja, já tá na hora de tirar As decorações de Halloween E daqui a pouco vai ser Natal, gente Eu tô muito ansiosa pra decorar a casa pro Natal E escolher a árvore E esses bichinhos vão ficar guardados agora Depois eu vou ter que comprar uma outra vasilha Só pra deixar os doces guardados aqui na frente Pra quando alguém chegar Ter doce pra comer Porque olha, a gente comprou muito doce E muitos desses doces aqui Eu nem gosto Então vai ficar pra quem gosta mesmo Ou pro ano que vem, né? Que eu duvido muito Só vou deixar isso daqui Que representa o Thanksgiving Essas florzinhas laranjas Também representam o Thanksgiving E essas abobrinhas Também representam o Thanksgiving E olha só, gente Como fica as maçãs Depois que elas estão cozidas Fica bem molinha Olha Fica muito molinha E aí você só tira o caroço Eu acho melhor tirar o caroço antes É porque eu fui meio burra e não tirei Então eu vou ter que tirar pra poder amassar E é só isso Você tira a casca Amassa Coloca uma canelazinha por cima Se você quiser E tá aí Tá pronto a sua papinha de maçã Olha só Duas maçãs Rendeu isso daqui E só amassar Fica muito molinho Eu só vou deixar esfriar um pouco E aí eu vou dar pra ela Eu vou provar Vamos brincar, mamãe Bora brincar Olha a sua roupinha Que tá dizendo America Sweetie Você é uma America Sweetie E o I'm so cute Ela não gosta, gente Olha, eu toco nela Ela tira a minha mão Ó Segura meu dedo já Tipo O que você tá fazendo aí? Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, 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 tiki Ataque Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki É tão pequenininha, né, gente? O pinguinho de gente É o que tá querendo subir em mim, é? Vem brincar, vem Vamos brincar Vem Vem, 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 vem Vem, mulher Aqui, ó Olha o tanto de brinquedo que você tem Bora brincar com um deles Bob, ataque de beijo Olha, gente A Luísa tá lendo O que foi? Você tá lendo o livro? Baby Animals Quem vê assim Até pensa que a Luísa tá lendo mesmo, né? Lulu 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 É fofinho, né? É Ó, Lulu Bichinho Gente, eu não sei vocês Mas eu sou péssima desenhando Eu não consigo fazer nada assim Tipo, eu tenho que olhar alguma coisa E aí eu pesquisando na internet Eu aprendi um jeito bem fácil de desenhar É tipo, usando letras E aí você vai juntando os risquinhos E aí você consegue fazer alguma coisinha bem fofa E desenhar e pintar E aí agora eu vou desenhar uma coisinha pra tentar fazer a Lulu pintar Tá pronta? Eu vou desenhar aqui pra você Toma as suas coisas de artista Você pode pintar aqui O que você quiser Faça um desenho pra mamãe Olha a alegria dela Toma, pode desenhar Desenha coelhinho, coração E a mamãe vai tentar desenhar alguma coisa aqui, tá? Tchanam! Olha aí, gente Meu cavalinho Que fofinho Gostou, Lulu? Olha só Ficou um pouquinho engraçadinho e torto Mas se vocês notarem Eu fiz com a letra S Eu acho que se eu não usasse a letra S Eu não iria conseguir desenhar nada Mas eu vou desenhar uma outra coisinha pra vocês E aí eu vou mostrar passo a passo como eu fiz, tá? Esse desenho vai ser muito fácil, gente Eu só vou precisar fazer o número 3 Assim, ó Vou fechar o número 3 assim E aí eu vou fazer um rabinho no final E aí eu vou fazer uma outra Uma meia bolinha aqui Vou fazer dois aqui, ó Assim E assim Um pouquinho maior do que a outra Assim E uma outra aqui assim Aí eu vou pegar aqui assim, ó Lulu, com licença, mamãe Assim Ó Tô achando que isso ficou um pouquinho feio E aí Vou fazer assim E assim Alguém já sabe o que é? Um coelhinho E aí a gente só pinta Como eu sou péssima em desenho Vai ficar Ficou engraçadinho Mas mesmo assim ficou melhor Do que Eu tentando desenhar Sem uma ajuda de um número Então Meu coelhinho vai ser azul Ai, meu coelhinho ficou muito engraçadinho, gente Toma, Lulu Eu fiz um coelhinho pra você Toma É só seu, coelhinho Não tá nem aí pro coelho Olha a bagunça que ela fez Hum, mocinha Deixa eu ver o seu desenho Olha que desenho lindo Que a Lulu fez Não sei o que é isso Mas é muito lindo, mamãe Parabéns Daqui uns dias você tá melhor do que a mamãe Eu gostei do seu desenho, ok? Toma Eu gostei Tá muito lindo Parabéns E é isso, gente Eu vou terminar esse vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De passar um pouquinho da manhã comigo Com a Lulu Brincando, desenhando Comendo E aprontando muito Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo E se inscrever no canal Porque tem vídeo todos os dias aqui E a sua inscrição e o seu like É muito importante pra nós, ok? E é isso Até amanhã E tchau, tchau Tchau Linda